Música Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Cobre Agames Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Dragon Ball Xenoverse 2 É isso mesmo galerinha Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Escrito foda-la Já fica aquele like no comentário do vídeo Pra fortalecer se não é inscrito Se inscreve se é inscrito Compreendo aquele gostei Clica no nosso rapaz no Facebook Se inscreve no canal E clica no link na descrição do vídeo galera Tem o link do nosso Instagram Do canal E também tem o link do Da página do Facebook E do grupo do WhatsApp Você ainda não é Não entrou no grupo do WhatsApp Vocês tão perdendo tempo Que a gente tá trocando Mó ideia lá Tá bem legal velho A gente tá interagindo bastante Pelo grupo do WhatsApp E dessa vez vamos jogar aqui Deixa eu ver com quem Vamos jogar com o nosso Goku Black Goku Black vs Vegeta Super Saiyajin Blue Cadê ele? Aqui ó Vamos de Goku Black vs Vegeta Super Saiyajin Blue E vamos aqui Deixa eu ver No espaço Vamos no espaço Então essa vai ser uma luta bem legal Goku Black vs Vegeta Super Saiyajin Blue Velho Não esqueça Vai lá galera Se inscreve lá no Instagram do canal Na página do Facebook E também aí no grupo do WhatsApp Pode trocar uma ideia Vai ser bem legal Boa, peguei Boa, ainda percoçou um pouquinho mais rápido Boa Toma Ih, vamos carregar aqui Ai, peguei Tomei o Big Bang na cara Peguei Toma, toma Toma Cadê você Vermes Boa E aí Peguei Toma Vermes Ae Ai não, não Pop Destruidor Ai, defende Ai caramba Deu ruim, deu ruim Deu ruim Peguei Vamos encher aqui nosso Nosso Ki, velho Ai, ai, ai Deu ruim Nossa Ai, ai, ai Não Toma Arregacei ele, velho Arregacei, velho Ufa, conseguimos vencer aqui Goku Black é muito apelão, né mano Vamos voltar pra seleção de personagem Goku Black é muito apelão, velho Conseguimos ganhar do Vegeta aqui Vamos ver aqui com o que a gente vai agora Deixa eu ver com o que a gente vai jogar Vamos ver Vamos com fusões, galera Vamos Godita ou Vegito, velho Eu não sei qual dos dois eu gosto mais Eu vou de Godita Godita vs Vegito, velho Vamos lá, cadê o Vegito Godita vs Vegito Essa vai ser uma luta top, velho As duas fusões do Goku Então vamos na sala do templo, né Pra não destruir todo o planeta, né velho A gente se isola na sala do templo Godita vs Sargen vs Vegito Só vamos, velho Só vamos Deixa nos comentários o que vocês estão achando, galera Das nossas lutas Muito da hora, velho Pô, Verme Ele é rápido, velho Pelo jeito ele é mais rápido que eu, velho É, pelo jeito ele é mais rápido que eu, velho Peguei, peguei não, peguei não Ai que vermelho, não, não, não Toma Errei Errei Boa Calma, calma, calma Ainda estamos no jogo Toma Carrega Peguei Não, 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 não Ai, caramba Deu ruim, deu ruim Nossa, me pegou, velho Nossa, nossa Calma, calma, calma Ainda estou bem Vem Vem Não, assim, veio pra trás Ele veio, mas eu pra trás Ai, caramba Não, não para de Mano, ele não para de cair, velho Dá a briga Ele tá, ai, isso Me cira, como que ele desveuja, me vê Não pegou Ele tá aqui embaixo Ah, de novo Não vai dar mais tempo, velho Infelizmente Ufa, velho Ele ganhou, mano Vamos, vamos pra revanche Vamos pra revanche Galera, alguém sabe como tirar o tempo, velho Pra ficar com o tempo ilimitado Beleza Vamos aqui a nossa revanche Contra o Vegito, velho Foi tenso aí, mano Foi tenso Foi bem disputada a primeira luta Vamos ver agora Já começa apanhando, velho Dá até raiva Peguei Toma Aê, moleque Não, não, não Ah, é mais ou menos Velho, eu vi onde ele apareceu E mesmo assim eu deixei ele me pegar Olha o monte que sugou meu, velho Mano, esse zagarrão desses caras é muito chato, velho Tô indo bem Boa, tô indo bem Tô indo bem Não, não, não Ai, caramba Mano, esse zagarrão suga muito, velho Um agarrão, velho Tá, mano, não vou perder não, velho Não vou perder não Assim eu espero Nossa, velho Arregacei, mano Foi difícil a luta, mano Mas venci, velho Foi difícil a luta, velho E o que luta treta Deixa aí nos comentários que vocês acharam, velho Então vamos encerrando o vídeo por aqui Foi uma luta muito legal, velho Deixa aí nos comentários que vocês acharam Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Porque eu fui Tchau